Veja lá! Você tem peixe? Eu tenho um peixe! Vamos ver! Nossa! É um peixe nem um peixe mesmo! O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer? Comer ele? Aquele! Nossa! Olá! Parabéns! Com os hives! Nice! Nice, smallmouth bass. Too small, though. Tchau! Tchau! Tchau!